Muitas vezes a língua portuguesa, ela não é uma ciência exata, mas a gente consegue fazer um raciocínio lógico. A partir do momento que vocês entenderem isso, isso facilita. Outro dia eu estava assistindo a um professor falar, eu achei bastante interessante. A gente não tem prazer em estudar muitas vezes, acho um saco. Estudar pra concurso público não é prazeroso. Ai porra, estudar pra concurso público eu não consigo encontrar prazer. Por isso muitas vezes que a gente não consegue obter o sucesso. Porque se a gente não tiver prazer naquilo ali que a gente está fazendo, a gente não avança, não consegue. Então a gente tem que tentar tornar o estudo pra concurso público um prazer. Assim como a língua portuguesa. E como é que a gente faz isso? Encontrando um professor com o qual você se identifica, isso ajuda bastante. E claro, sem dúvida, abrindo o coração pra aquilo ali. O que eu mais escuto é o seguinte, português, puta merda, odeio. Acabou. Se você tiver esse sentimento dentro de você, não é esse que você tem não, né? Odeio não, né? Odeio. Não adianta que não entra. Não entra, você se afasta daquilo ali, você não se abre pra aquilo ali. Pra receber aquela informação. Então esse é o primeiro passo. E depois subir degraus. Dois detalhes importantes. Primeiro, você estudar com o edital aberto. Publicou o edital, eu vou estudar. Isso não existe. Quer dizer, isso não existe. Existe. Consegue? Consegue. Mas se for um concurso com redação, ferrou. Por que ferrou? Porque como é que você vai produzir um texto sem conhecer a norma? Sem conhecer o código? Como é que você vai fazer isso? Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando sai o edital e você resolve estudar, aconteceu isso com os alunos, por exemplo, do Banco do Brasil. Quem tava se preparando no Banco do Brasil, começou a estudar quando saiu o edital. É possível? É. Mas o aluno tem que se esforçar cinco vezes mais. Por quê? Como é que ele vai fazer uma redação se ele não sabe empregar uma vírgula? Não sabe o que é sujeito e predicado e não sabe o que tem que... Eu não posso separar o sujeito do verbo com uma vírgula. Que numa oração subordinada adverbial, anteposta a oração principal, a vírgula obrigatória. Porra! Como é que ele vai saber isso? Como é que ele vai produzir um texto e colocar uma vírgula adequada num texto? Uma crase? Isso até pode modificar o sentido de uma frase. O emprego de um conectivo. Então, é muito importante pra produção textual que o aluno tenha o quê? A base. O código. Então, eu sempre falo o seguinte. Você que tem tempo pra estudar, o seu concurso tá lá na frente, não tem previsão digital, não tem edital publicado, estude primeiro a língua portuguesa. Comece lá do comecinho mesmo. Sabe? Divisão silábica, fonema e letra. Isso é importante. O que é ditom? O que é hiato? Porque depois você vai estudar acentuação. E aí, dentro de acentuação, você tem que saber o que é ditom, o que é hiato, o que é paroxítono, oxítono, proparoxítono. Então, você vai subindo. Depois de você estudar isso, você vai pra ortografia. Você entra em morfologia. Você tem que estudar a morfologia antes de estudar a sintaxe. E é justamente isso que a gente tá fazendo começando do zero. Ir lá estudando as classes gramaticais passo a passo, porque isso é a base pro estudo da sintaxe. Como que você vai estudar lá um sujeito? O núcleo do sujeito tem que ser um substantivo ou, por exemplo, um pronome substantivo. O que é pronome substantivo? Meu Deus! Porra, você tinha que ter estudado isso lá na morfologia. Pronome. Então, como é que você vai estudar a sintaxe sem estudar a morfologia? Eu vou falar pra você, ó, todo adjunto adverbial é um advérbio, lá da parte da morfologia. É o advérbio, é a locução adverbial que exercem a função sintática de... São os advérbios e as locuções adverbiales que exercem a função sintática de... O que é advérbio? Mas como é que é? Então, vocês estão vendo? Então, tem que ter essa base, esse código, avançar, estudar lá fonética, fonologia, morfologia, sintaxe. Aí você vai pro período composto, alguém vai dar aula aí de orações subordinadas. Adjetivas. Então, estudar o período composto, depois partir lá pra pontuação, né? O último, deixar pro final a pontuação porque você precisa dominar as funções sintáticas. E a partir daí você vai pensar em produzir um texto. Então, quando eu falo pros alunos, pô, comece a estudar agora, não deixe pra... Pro edital aberto é fazer o que vocês estão fazendo, tendo toda a base, tendo todo o subsídio pra você produzir um texto depois. Porque sem isso não tem como. Não há possibilidade de você produzir um texto sem saber escrever. Você pode ter repertório, mas se você não consegue dominar aquelas regras pra escrever um texto, o seu texto fica sem coesão, sem coerência, com erros gramaticais grosseiros que desvalorizam muito o texto de vocês. E as dúvidas. Qual é a parte mais difícil pra vocês da língua portuguesa? Vamos lá por partes, você. É, a parte mais difícil da língua portuguesa, no meu ponto de vista, é tudo. Só que o bacana, eu gosto do português por causa disso mesmo, porque eu acho que é uma disciplina que ela é... Deixa eu ver a palavra que eu posso usar. Ela é desafiadora. Sim. Que a maioria das regras tem a exceção. É verdade. E eu gosto do português, que é desafiadora. É desafiadora? Eu acho bacana. É verdade. Mas você gosta? Gosta. Se sai bem? Às vezes. Depende da questão. Tipo, meus erros maiores são quando é adjunto de verbal deslocado. Que aí eu não consigo, às vezes eu não identifico o que tá ali deslocado. E na hora que, como a senhora falou, a vírgula faz toda a diferença. Diferença. A parte de três tem que ter a vírgula e se for a vírgula, ferrou a língua. É, exatamente. Mas essa é a parte que eu tenho mais dificuldade. Então isso você supera fácil. Sim, sim. É prática mesmo, exercício. E um detalhe é que depois que você tem contato com todo esse conteúdo, a língua portuguesa não é como direito, por exemplo. Você tem que ficar lendo aquilo dez vezes pra memorizar a letra da lei, memorizar um prazo. Não. A língua portuguesa, depois que você tem contato com todo aquele conteúdo teórico, o que você faz com aquilo? Você vai partir pra exercícios. Tem que fazer os exercícios. Você vai estudar a língua portuguesa como? Ficar lendo aquilo dez vezes? Não, você tem que ir pra aplicação daquilo. Então você vai fazer exercícios de fixação, depois você parte até pra questões de concursos anteriores. Aí se você tiver alguma dúvida, você volta lá as suas anotações, a gramática pra consultar. Não é uma matéria que você fica lendo, 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 lendo. Lindo português não é assim. Então é praticar. Você já sabe o que é adjunto adverbial. Você sabe a regra, você sabe. Então você tá precisando do quê? Da aplicação, exercício. Você tem que praticar por meio de exercícios e não de leitura. Ficar lendo mais a teoria. Não cabe, né? É prática mesmo. Como o David falou, existem muitas regras. E tem a regra e a exceção. É um leque muito grande normativo do português. E às vezes eu me perco na aplicação do exercício. Do que que tá falando? Qual que é a aplicação disso aqui? Entendeu? Então acho que é justamente porque o conteúdo não ficou bem consolidado na base. Aproveito começando do zero. Você tá acompanhando, né? Jean, Alexandre já deu. Eu também já dei aulas. Nós vamos bater um edital inteiro. Conteúdo inteiro, né? A gente tá pra qualquer concurso. Completo, completo. Do básico ao avançado. É. Todo o conteúdo, todo o conteúdo. A gente já tá entrando em sintaxe, né? Sujeito, predicado. A gente já tá nessa parte. Então é muito importante você dar uma revisada nisso. Depois, exercício. Até pra você entender o que tá sendo questionado, né? Que é perguntado na questão. Às vezes a gente não sabe. Eu começo por onde? O que que o examinador tá perguntando aqui? Às vezes a gente não sabe qual é o comando da questão pra você. Como é que eu começo a procurar a resposta? Às vezes você não sabe nem como fazer isso. Eu comecei a aprender foi com você e com a Alexandre. Vocês vieram um ringue lá dos top. Ah, é, 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 é duelo dos grandão lá. Que eu achei bem legal. Eu acho que até nas suas casas, né? Que tinha um estúdio lá. Eu comecei a aprender lá e percebi que vocês falaram pra fortalecer a base. Vocês já tinham passado esse viso antes. Então eu não avancei tanto no português assim. Eu não entendi a sintaxe básica ainda. Eu não tô... Ah, legal. Eu fortaleci primeiro a base. Então meu desenvolvimento tá sendo lento, mas tá sendo... É, é. Corpo, entendeu? Então tipo, tem coisas aí que vocês podem falar. Eu vou aprender na hora pra poder saber responder. Mas às vezes eu não tenho esse conteúdo já na minha cabeça. Então tipo, minhas dúvidas é bem... Às vezes aparece aí o concerto. Tipo, questões de regência verbal, assim, que dá aquela esquecida. Mas você já tá em período composto? Tô. É, eu por exemplo, já consigo dar uma mini aula de oração subordinada adjetiva. Muito legal. Mas tem coisas mais avançadas que eu não vou saber falar porque eu não conheço o conteúdo ainda. Vocês são obrigados a dar aula entre vocês? Não, não necessariamente. A gente tá começando... O Evandro passa essa missão pra nós pra dar aula entre nós e depois online. Só que antes dele passar essa missão, a gente fazia isso. Ah, eu adoro as missões do Evandro. A gente fazia isso antes também. O Caleb dava aula pra gente de direito. Pra quem... Porra! Era bacaninha. Cada um se ajudava aqui. A melhor forma de vocês aprenderem. Esse exercício de dar aula um pro outro, isso é sensacional. Isso faz muito bem pra vocês. É evolução. Vocês já vão aprender muito fazendo isso. Muito legal. E nunca mais esquecem. E se o colega fizer uma pergunta pra você que você não sabe responder, eu duvido que você não vá buscar resposta. E se você vai se esquecer daquilo algum dia. Nunca mais na sua vida você se esquece daquilo. A minha maior dificuldade de língua portuguesa é o que o Emmanuel tava falando. Porque no ensino médio e no ensino fundamental a gente estuda morfologia. Então o professor diz que é algo taxativo. Que é substantivo. É só aquilo. E aí quando a gente começa a fazer concurso público, a gente entende que aquele conceito pode... Por exemplo, um substantivo dentro de um contexto pode ser outro grupo, entendeu? Então é a aplicação da sintase. É justamente isso que eu tenho dificuldade. É identificar que aquele grupo pode ser outro dentro de um contexto. Existem planos. Você tem que entender isso, né? Planos de análise. Então quando a gente tá falando... A gente na escola aprende muito a morfologia. É um plano de análise. Artigo, substantivo. Quando é adjetivo e por aí vai. Quando você vai pra sintácia, você vai ver que esse mesmo substantivo, ele pode ser o sujeito, ele pode ser o objeto direto, ele pode ser o objeto indireto, ele pode ser o predicativo. Então isso é assustador. Ué, mas isso não é substantivo? É, mas esquece agora o substantivo. A gente tá num outro plano agora. A gente tá fazendo um outro tipo de análise. Que é a análise sintática. Eu posso fazer a análise semântica. Eu posso fazer um outro tipo de análise. A fonética e a fonológica contar letra e fonema. Então, isso a gente não aprende na escola, né? As minhas matérias preferidas são direito. Não vou mentir, não é português. Mas eu acho que é muito pelo fato... Matemática também não. Pelo fato de ser uma disciplina que a gente se frustra por já ter estudado... E direito não, eu nunca estudei, tô estudando pela primeira vez, mas já estou estudando com a maturidade de tipo, vou estudar pra concurso e já é o primeiro contato e já dá certo. E português não. É uma bagagem que você trouxe de tanto tempo e se frustrou. Se frustrou e não deu certo. Exatamente. E outro detalhe. Direito é muito gostoso porque você consegue colocar isso na prática. Todos os exemplos do direito, você coloca ali na prática. Você dá um exemplo, ah, meu amigo fez isso, o fulano... Não é? Então, é muito gostoso, é muito fácil de você se apaixonar pelo direito. Agora, a língua portuguesa não. Existem as exceções. Quando você acha que vai continuar raciocínio, mas... Ai, você puta... E como é que eu vou saber identificar? Calma, é passo a passo e por você já ter um conteúdo anterior, essa frustração anterior, construído aquilo. E a gente muitas vezes desconstrói aquilo que você construava, porra. Mas não foi assim que eu aprendi. Então, é mais chato mesmo, mas é a base pra tudo. Até pra uma questão de direito, muitas vezes os alunos é uma questão de direito por causa da língua portuguesa, por não conseguir interpretar, entender o comando da questão. A base aqui no Brasil, o ensino fundamental, o ensino médio, é algo que a pessoa sai somente com aquele bloquinho ali da cabeça, de morfologia. E quando você chega na faculdade, ou vai se preparar pra um concurso público, pô, eu tô com 29 anos. Então, assim, você esquece muita coisa. O pior disso tudo é que esses alunos que saem do ensino médio, né, e vão pra faculdade, vão sem base alguma. E o que a gente vê hoje no mercado de trabalho, são profissionais péssimos, né? Com nível superior, não quer dizer mais nada. Ter nível superior, não quer dizer mais nada. Meu caso português é um caso de amor e ódio. Porque, assim, quando eu saí da escola, terminei o ensino médio, né, eu gostava de português. Português, achava que eu sabia alguma coisa de português. E aí, eu tive um baque quando eu fui estudar pra concurso. Foi em uma aula, a professora foi e falou assim, é... Que o verbo chegar era quem chega é chegar, né? E aí ela falou, hoje quando vocês chegaram em casa, vocês falam que vocês não chegaram em casa, vocês chegam à casa. Aí eu fiquei, tipo, como assim, velho? Nunca vi isso na minha vida. E, tipo, a gente faz redação na escola, escreve dessa forma e os professores nunca corrigem a gente. E aí eu falei, tipo, não é pra mim português. Teve uma época que eu falei, quando eu tava estudando, eu falei, eu não vou estudar mais pra português, eu vou excluir português da minha vida, porque não dá. Porque não dá. Vou focar nas outras matérias, vou ficar craque nas outras matérias e vou deixar o português de lado, porque eu fiquei puto por causa disso aí. Aí até que eu conheci o nosso querido Xandão e você que me ajudou bastante também, vocês dois, e aí eu voltei a gostar de português. E hoje em dia eu tô aí, caminhando, né? Isso é muito, muito comum, quando a gente estuda pra um curso público, é um outro mundo. Tudo, você sabe... Por que que eu não vi isso na escola? Por que que eu não estudei isso na escola, né? Você para pra se questionar. E quando você encontrou prazer, porque quando você encontra um professor como Alexandre, como eu encontrei também, né? Foi graças a ele que eu virei professora. Você tem prazer naquilo ali. Então, mais uma vez, voltando lá ao nosso início, tem que encontrar prazer no estudo. Então você encontrou quando se deparou com Alexandre. E aí mudou a sua relação com a língua portuguesa, né? Só que o que você e o Alexandre, que é os que eu mais acompanho, né? Passam bastante, que ajuda a facilitar. O Alexandre fala bastante isso. Ele tá dando uma aula de qualquer assunto, e aí passa um assunto, uma coisa básica. E ele vai e fala assim, ó. Ele até fala, não vamos acender a vela pra defunto barato. Deixa passar essa parte, não se prende a isso. Que lá na frente você vai começando a entender. Não precisa ficar preso naquilo. Você não tem que decorar isso agora. Conforme vai passando, vai evoluindo e vai melhorando. Isso é bom também quando você tem um professor pra direcionar. E não deixa você com um monte... Ó, se vira aí com isso aí. Com essa quantidade toda de conteúdo. Porque é muita coisa. Então você direciona. E eu... Durante as aulas, o que eu tento mostrar... Gente, vocês estão vendo esse C aqui. Você vai ver isso tanto até o final do conteúdo. Você vai repetir. Isso aqui vai ser repetido diversas vezes. Então, calma. Você tá tendo um primeiro contato. Então, não se espere porque você não entendeu isso agora. Lá na frente você vai ver de novo. E aí vai ser uma construção, né? É um quebra-cabeça que você vai montando ali. Como ele também tá fazendo. Então, é por isso que é bom um professor que dê esse direcionamento pra vocês. Isso você tem onde? Sonofa. Vou dar uma dica. Pra vocês de redação. Assusta um pouco, né? A redação. Primeiro passo de tudo é... CESP é um mundo à parte. A redação. Por quê? Porque a banca CESP, ela dá um roteiro pro candidato seguir na hora de elaborar o texto. Ela apresenta ali tópicos pro candidato desenvolver. Então, a gente trabalha sempre a banca CESP de uma forma separada. É a banca mais fácil que tem pra elaborar um texto é a banca CESP. Não tô falando de conteúdo, tá? De repertório não. Mas de estruturação de texto, de redação, banca CESP é a mais fácil. Porque basta você seguir aqueles tópicos que a banca dá. Construir um parágrafo pra cada um daqueles tópicos. Pronto. Se você fizer isso, você consegue já ali a pontuação de apresentação e estrutura. E depois, claro, ter o repertório pra desenvolver. Mas é a banca mais fácil que tem. É só seguir o roteiro. Já as outras bancas, a gente presta atenção no que vai ser exigido. Se vai ser um texto dissertativo, argumentativo ou expositivo. Com a banca CESP, você não tem que ter essa preocupação. Se é argumentação ou se é exposição. Porque se for argumentação ou se for exposição, o que você vai ter que fazer? Seguir aquele roteiro dos tópicos. Não importa se o tópico tá pedindo a sua opinião ou se o tópico tá pedindo o seu conhecimento sobre aquele assunto, um conceito. Não importa. Você tem que seguir o roteiro. As outras bancas, não. Se for um texto dissertativo, argumentativo, que é o que predomina, CESGran Rio, AOCP e por aí vai, FGV, FCC, via de regra, essas bancas exigem um texto dissertativo, argumentativo. E aí, qual é a sua grande preocupação? É encontrar uma tese. Ou seja, a apresentação de um ponto de vista. E isso você faz na introdução, apresentando ali uma opinião sobre o tema que vai ser apresentado. Isso é um texto dissertativo, argumentativo. Aquele texto em que há a defesa de um ponto de vista, que a gente chama de tese. E esse ponto de vista, ele tende a aparecer na introdução. Você vai utilizar os parágrafos de desenvolvimento. E eu sempre falo pra você construir, normalmente, dois parágrafos, né? Pra uma extensão de até 30 linhas, pra um texto de até 30 linhas. Construir dois parágrafos de desenvolvimento. Um pra cada argumento. E aí você vai utilizar esses argumentos pra comprovar essa tese que você apresentou lá na introdução. Raquel, e como eu construo essa tese? Você faz isso o tempo todo. Depois que eu sair daqui, vocês vão construir uma tese. Vão elaborar uma opinião a respeito do que eu falei. Vocês vão falar assim, ih, o bate-papo com a Raquel foi bom. Foi ruim. Foi produtivo. Ah, eu perdi tempo. Ao fazer isso, você tá apresentando o seu ponto de vista. Então, é o que você faz na introdução. Apresentar uma opinião sobre aquele tema que foi apresentado. Se aquilo ali é bom, é ruim, aumenta, diminui. Causa impacto positivo, negativo. É um avanço, é um retrocesso. Essa vai ser a sua tese. E depois você vai desenvolver argumentos pra comprovar por que aquilo é bom, por que aquilo é ruim. Por que aquilo é produtivo, por que aquilo é improdutivo. Então, isso você vai fazer no desenvolvimento. Apresentar argumentos pra comprovar por que você tá dizendo que aquilo é bom. Por que você tá dizendo que aquilo é ruim. Produtivo, improdutivo, avanço, retrocesso. E o último parágrafo do texto, que é a conclusão, você utiliza pra retomar, pra fechar o ciclo. Pra retomar aquelas ideias que foram apresentadas lá na introdução. Aquela tese que você apresentou lá na introdução. E aí você faz a retomada dessa tese com outras palavras, sem repetir as mesmas palavras lá na introdução. E aí apresenta uma proposta de solução. Ou apresenta pelo menos um comentário crítico. Ou uma dedução, uma projeção pro futuro. O que pode acontecer se nada for mudado, por exemplo. Então, essa é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo expositivo, ele é muito mais flexível. Eu não tenho que me preocupar com essa estrutura. Essa estrutura é mais flexível. Então, o que eu tenho que fazer? Apresentar o meu conhecimento técnico sobre um assunto. Disserte sobre inquérito policial. Então, você vai explicar o que é o inquérito policial. Quais são as características do inquérito policial. Quais são os procedimentos. Qual é a autoridade competente pra instaurar o inquérito. Então, essa estrutura já é mais do que flexível. Você apresenta uma ideia central, o que é inquérito policial. E depois você desenvolve. Não há tanto essa preocupação com a introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura é mais flexível. Então, quando as bancas exigem de você um texto dissertativo argumentativo. É muito mais difícil do que um texto dissertativo expositivo. Porque a sua preocupação, além do conteúdo, é com a estrutura. No texto expositivo, ela vai dar um assunto. Ela vai dar pra você um estudo de caso, pra você desenvolver aquilo ali. Agora, quando é uma dissertação argumentativa, você tem que ter tese, argumento, conclusão. É muito mais difícil. Percebeu? E SESP não, ó. Mamão com açúcar. É só seguir aquela estrutura. É, as pessoas se assustam com SESP, mas não, não. É muito mais tranquilo. Beleza? Fechou? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.